Na verdade, nós acabamos de participar na cerimônia junto com o ministro da Fazenda, secretário-geral do OCDE, que é um dos países desenvolvidos e países em desenvolvimento, no primeiro relatório de avaliação da performance ambiental no Brasil desde 2000 até 2015. Esses resultados são muito interessantes, é um compasso importante dado de interlocução com esses países do ponto de vista de termos uma linha de base das experiências de ações no Brasil, ao reconhecimento dos bons resultados da política ambiental no Brasil, mas também recomendações, são mais de 50 recomendações em torno de aperfeiçoamento da governança ambiental no Brasil e desafios associados a superar o desmatamento na Amazônia, a efetivamente conciliar a produção de alimentos com a proteção ambiental e daí o grande destaque dado a implementação do quadro forestal no Brasil, do novo quadro forestal, particularmente do cadastro ambiental rural, com um grande reconhecimento também sobre os desafios em relação à biodiversidade e o sistema de áreas protegidas no Brasil. São mais de 2 mil unidades de conservação colocadas em todo o país e a necessidade de transformar isso em ativos econômicos também, de tal maneira que o meio ambiente possibilite mais crescimento econômico, mais geração de riqueza, mais inclusão social. Há um destaque também as políticas de incentivo fiscal, políticas que o Brasil pode aprimorar incentivos fiscais verdes, além das práticas que nós temos, e também uma recomendação importante sobre a necessidade de aprimoramento da governança ambiental pública no país, particularmente entre os estados e os municípios. Há um destaque, a gente precisa ter uma maior sinergia e com isso trabalhar o fortalecimento das instituições ambientais no Brasil. Eu fui à reunião muito bem-sucedida, é um trabalho feito de quase dois anos, nós fizemos também há cerca de um mês e meio, lançamos o relatório de água com o CDE, e vamos agora para a segunda fase de cooperação em recursos hídricos e também com o CDE na área de meio ambiente. Então seguiremos trabalhando e acho que aí está superado, muita gente pedia que o Brasil fizesse isso, mas acertamos, o relatório está pronto, mais trabalho pela frente, mas mostra que o país é um país realmente que tem políticas ambientais certas, estão na direção ambiciosas e o cumprimento, a implementação das suas legislações, a implementação das políticas de maneira enérgica, é uma recomendação e eles reconhecem isso, inclusive em vários momentos do relatório.